Há tanto homem que diz A mulher tem que ter dois pontos vitais Um interior bonito, uma cabeça linda O resto são coisas banais Pois quem foi e o ama, bonito lhe parece Pois quem foi e o ama, bonito lhe parece Pois quem foi e o ama, bonito lhe parece Pois quem foi e o ama, bonito lhe parece Há quem não dê valor ao amor que tem O desejado é proibido Tem que ser gostosa, bem apetitosa É bom alguém comprometido Para mim há algo mais A mulher tem que ter dois pontos vitais Um interior bonito, uma cabeça linda O resto são coisas banais Pois quem foi e o ama, bonito lhe parece Pois quem foi e o ama, bonito lhe parece Pois quem foi e o ama, bonito lhe parece Pois quem foi e o ama, bonito lhe parece Pois quem foi e o ama, bonito lhe parece Pois quem foi e o ama, bonito lhe parece Pois quem foi e o ama, bonito lhe parece Pois quem foi e o ama, bonito lhe parece Pois quem foi e o ama, bonito lhe parece Pois quem veio é, bonito lhe parece Pois quem veio é, bonito lhe parece O que veio é, bonito lhe parece